Pessoal, vamos dar continuidade agora, gravando, porque o sinal, quando a gente vai começar a montar um trajeto para entrevistar as pessoas, as autoridades, de repente o sinal cai, tá certo? Então vamos mesmo, vamos aqui gravar, vamos aqui, agora há pouco nós estávamos entrando ali na loja de produtos religiosos que tem aqui no santuário, onde hoje bate recorde, né, isso na comercialização, porque muitas pessoas vêm e compram, né, produtos para levar para os seus familiares, seus amigos e amigas, vizinhos, e aí nós vamos mostrar, vamos mostrar, olha aí a parte de camisa, comercialização de camisa, é um dos produtos que mais sai, é a camisa, né, um dos produtos que mais é vendido é a camisa, tem também as estátuas, tem os livros, tem os textos, tem os quadros, olha aqui, é um local que você, Campanha dos Romeiros, muitas pessoas vêm até aqui, bora mostrar a loja lá, Riquelme, a loja aqui, ó, vamos adentrar aqui, a livraria, aqui é uma espécie de livraria, mas aqui tem todos os produtos para você comprar, para você presentear aos seus familiares, amigos e amigas, levanta o, seria melhor para poder dar uma visibilidade melhor, mostrando mais as pessoas, olha aí o pessoal escolhendo aí os textos, o pessoal escolhendo os textos, são textos de vários tamanhos, né, textos diferentes, tudo bem, bom dia? Bom dia! Você é de onde? Sou da Cachoeira de Umbabão, município de Umbajara. Pronto, a senhora vem todos os anos para cá? Eu venho toda primeira e segunda-feira. Ah, a senhora vem toda primeira e segunda-feira? Sim, eu venho com... Quatro vezes no mês? Duas, às vezes, a primeira, a segunda, a gente vem, viu? A senhora está aqui para comprar algum presente, algum produto aí para alguém que você gosta, um vizinho, um parente que ficou, e aí você quer presentear? É sim, um texto, uma medalha, viu, crucifixo, viu, a gente é muito grata. A senhora já assistiu à missa? Não, a gente chegou agora. Ah, depois é que vai para a missa, né? É sim, a gente vai para a missa. Tá certo, olha aí, o pessoal aí falando aí a respeito, bora conversar com outras pessoas. Riquelme, mostrando aí as pessoas que estão aqui de diversos lugares do Ceará, de regiões mais próximas, regiões mais distantes. Nós temos aí as velas, nós temos aí... É... Guloseimas, né? Vamos aqui, Riquelme, por gentileza. Estamos aqui com uma das comerciantes, né, com uma das vendedoras, seu nome? Santana. Bom, o que é que mais é comercializado aqui? Gorete, a Gorete é do Conselho, né, não? Para mim que é do Conselho. Olha aí. Bora falar só um pouquinho aqui, para você vender o seu peixe. Tudo bem? Bom dia, bom dia. E aí, o que é que mais sai, o que é que se mais comercializa nesse dia? Principalmente para as pessoas levarem para dar para alguém, né, do seu gosto, né? Alguém que realmente, ele tem assim uma certa amizade, inclusive até mesmo familiar. Tudo que refere à Nossa Senhora de Fátima, hoje está saindo bastante, graças a Deus. Especialmente essa blusa, hoje nós estamos vendendo, né, 40 reais. Então, assim, é uma coisa que está saindo muito. As nossas imagens, tudo, texto, graças a Deus, hoje, nós estamos vendendo bastante. O povo está retornando ao nosso santuário, que isso é mais importante. Inclusive, o padre Encheita disse que praticamente todo arrecadado à renda será em benefício do próprio santuário para a construção do calçamento que falta, né? Na verdade, tudo que vem para o santuário é em benefício dessa obra linda, maravilhosa, que a gente sabe, é grandiosa e de qualidade que é o nosso santuário, né? E a gente está aqui trabalhando para refazer e aumentar mais essa qualidade do nosso santuário de São Benedito, viu? O padre Antônio Irineu foi a pessoa que teve a ideia, né, de tirar esse sonho da cabeça e colocar em realidade. Infelizmente, ele veio a falecer, ainda não tinha concluso, né, a obra, muita coisa ainda faltava fazer. Mas, com certeza, eu acredito, aonde ele esteja hoje, ele está satisfeito, porque os padres que têm substituído, né, no caso, foi o padre aqui da paróquia, é, de nossa, padre da paróquia de São Benedito, o padre Elias, e agora, oficialmente, o padre Anchieta Aguiar está dando continuidade a esse trabalho que ele tanto queria que fosse feito e, principalmente, dá essa condição, essa estrutura aos romeiros, principalmente nesse dia de hoje. Com certeza, esse projeto é um projeto de Nossa Senhora. E tudo que foi investido, com amor, com carinho, todo padre que vem para cá, já vem com essa missão, trabalhar para o projeto de Nossa Senhora. E o padre Antônio era o sonho do padre Antônio. Nós estamos dando continuidade a esse projeto lindo e maravilhoso, que aqui é um pedacinho do céu. Hoje, pessoas chegaram 4 horas da madrugada para vir de caminhada de Tianguá até São Benedito. Pessoal de Guaraciada de caminhada para vir a São Benedito. 4 horas nós chegamos aqui e já estava lotado de pessoas, andando, caminhando, para vir ao santuário. Isso, para nós, é uma grande bênção, saber que Nossa Senhora arrasta essa multidão que tem tanto valor, que tem tanta qualidade, que é o amor por Nossa Senhora e por esse santuário que o padre Antônio deixou para nós. Tá certo. Inclusive, eu tenho uma filha que o nome dela é Yali de Fátima, em homenagem a ela. Pois a gente agradece por estarem aqui mais uma vez, passando esse momento lindo de Nossa Senhora de Fátima. Sejam todos bem-vindos, viu? Tá ok. Obrigado a você. Bora mostrar para cá. Olha aí a parte de imagens das estátuas, muitas estátuas. Eu acredito que uma das que mais é comercializada hoje é a estátua de Nossa Senhora de Fátima. Muitas pessoas por aqui, por perto. Tudo bom, minha amiga? Bom dia. Bom dia. Você é de onde? Piracuruca. Você é de, olha aqui, uma piauiense aqui de Piracuruca, né? Ela tem essa devoção. Todos os anos a senhora vem? Vem. No ano passado eu vim, eu cheio de novo. Se Deus quiser para o ano, nós estamos aqui. Tá certo. A senhora vem pagar alguma promessa que alcançou ou é por devoção mesmo? É o padre que traz duas da paróquia de São Francisco. Ah, tá certo. O padre de lá traz dois ônibus. Bom, esse momento que a senhora está vivenciando aí com essas pessoas, pessoas que também estão de lá, de Piracuruca aqui. É um momento assim que você sai fortalecida na fé? De lá em Deus. Eu tenho muita fé. Graças a Deus. Tá certa. Companheira Bele e assim também. Pronto. Da senhora? Luzia. Dona Luzia. Dona Luzia, né? Tá certo. Conversamos aí com a Dona Luzia. Ela que é do Piauí, lá de Piracuruca. Vamos mostrando aí, olha o pessoal aí olhando as imagens, os cartãozinhos. Aí mostrando para um lado e para o outro, Riquelmo. Para a gente poder dar uma ênfase. Olha aí os textos. São muitos textos, né? Tem as imagens, as estátuas. Aí. Entra para cá. Vamos indo aqui. Você trabalha aqui? Ajudante, né? Muita gente? Muita gente. Mais do que do último ano anterior. Porque no ano passado eu acho que não teve não. Essa é a primeira vez que a gente está vindo ajudar como voluntário. Ah, é a primeira vez? É a primeira vez, isso. Então, a movimentação é uma movimentação intensa. Pessoas de várias regiões aqui do estado do Ceará e também de outros estados. Inclusive do Piauí tem muita gente. Tem muita gente do Piauí, do Campo Maior, tem muita gente. Seu nome? Márcia. Márcia. Obrigado, viu, Márcia, pelas palavras. Olha aí, ó. Rapaz, aqui tem de tudo, ó, aqui. Tudo bem? Bom dia. É, bom dia. Você é piracuruquense? Sou. Do Piauí? Piauí. Todos os anos vêm para cá? É, vêm, graças a Deus. Você já comprou muito presente para dar para quem não pôde vir? Comprei, não. Mostra aqui da frente, Riquelmo. Na frente aqui, ó. Não, meu filho, eu comprei pouco. Faltou dinheiro. Faltou dinheiro? Quanto é um presentinho desse aqui? Esse aqui eu... É para você? É, sim. Tá certo. Todos os anos a senhora vêm? Eu vim ano passado e esse ano que eu não tinha vindo, não. E aí está gostando? Demais, isso. Você chegou agora ou já chegou cedo? Cheguei de manhãzinha, meu filho. Veio com o padre. Aí, no caso, já assistiu à missa? Ainda já assisti à missa ainda, que é o padre que vai celebrar. Tá certo. Ainda vai assistir. Piracuruca, é. O padre de Piracuruca veio e vocês vieram com ele para poder... ele vai... é um dos padres que vai celebrar hoje aqui. É, meu filho, é ele e o padre da igreja São Francisco de Assis. Como é o nome dele? Eu não sei mais. Você sabe que eu não me lembro nem do nome dele mais. Deixa eu ver. Não sei como é o nome. Ah, tudo bem. Se a senhora não lembra... Eu me lembro mais, meu. Tá certo. Então, um abraço para você. Tudo de bom. Você também, meu filho. Tá certo. Olha aí, pessoal aí, escolhendo aí. São os livros, né? Que foram publicados. Tem Bíblia também. Tem vários livros, né? Olha aí, Bíblia. Bíblia Sagrada. Olha aí. São vários livros que nós temos aí. Para quem gosta de ler, para quem é religioso. Para quem gosta de ler esses conteúdos, esses conteúdos religiosos, está aqui uma boa pedida. Vamos passando aqui para frente. Vamos passando aqui para frente. O pessoal está na fila aqui? Sim. Deu uma aberturazinha aqui. Tudo bem? Como é que está a senhora? Tudo bem. A senhora é de onde? Piracuruca. Olha aí, o pessoal de Piracuruca em Peça. Já entrevistei três pessoas de Piracuruca. Chegou cedinho? Cheguei cedinho. Vim pagar promessa. Ah, pagar promessa porque foi atendido. Em novembro eu estive em coma. Eu fui fazer uma cirurgia de vesícula e o médico perfurou meu intestino grosso. Mas graças a Deus que você está salva e com muita saúde. Graças a Deus. Assistiu a missa? Não, ainda vou assistir. Ainda vou assistir, não é? Mais coisas para poder benzer na missa. Ah, está certo. E vai levar para alguém? Sim, para a minha filha que ficou lá também. Está certo. Obrigado aí a você. Olha o pessoal aqui. Vamos passar aí. Passa aí, Ricardo. Vamos pedir aí licença aí. Piracuruca, né, minha senhora? Não, sou de Cocal de Telha. Olha aí, Cocal de Telha. Tudo bem o nome da senhora? Tudo bem. Maria de Nazaré Macedo Pereira. E a senhora todos os anos vem? Não, pela primeira vez estou aqui. Não conhecia? Não, conhecia. Não conhecia. Estou gostando bastante. E estou aqui pedindo a Deus para me trazer pessoas para cá para conhecer. Vale a pena, não é? Vale a pena. Já eu conheço Santuário da Mãe Rainha, Aparecida, essas aí eu conheço. E agora veio conhecer? Vim conhecer. Também conheço Cachoeira Paulista. E hoje estou aqui e pretendo voltar novamente. É até o momento que a gente fica renovado, principalmente na fé e no espírito. É, cada vez que você vem, você se renova. Dá certo. É. Mande um abraço aí para o seu povo, que você está ao vivo. E quero mandar um abraço para toda a comunidade de Cocal de Telha, meus amigos, missionária do Dízimo e todas as pessoas do grupo do Apostolado da Oração e Mãe Rainha. Tá certo. Obrigado a você. Seu nome? Eliane. Aonde? De Brasileira. Olha aí, Brasileira, terra do Júnior Canadá. Isso, terra do Júnior Canadá. Na primeira vez? Eu sou a segunda. Minha mãe, que eu trouxe ela esse ano, a primeira vez. Ela se emocionou muito porque ela fez o tratamento de CA na mama e agora dia 16 ela vai fazer a cirurgia. E eu trouxe ela aqui. Estou muito feliz de ter podido trazê-la aqui. E eu tenho certeza que Deus e Nossa Senhora vai abençoar a cirurgia dela e que ela se cure. Tá certo. Obrigado a você. Tá gostando? Muito. Tá assistindo a missa? Assisti. Pronto. Missa começa às 5 da manhã. Começou às 5 da manhã a primeira celebração e vai até às 19 horas. Vamos mostrando aqui o pessoal falando, o pessoal comprando, o pessoal escolhendo. Rádio Ibiapaba FM ao vivo. Trazendo pra vocês as informações desse dia de Nossa Senhora de Fátima. diretamente aqui do Santuário de Fátima, aqui em São Beredito, Ceará. Bora andar, bora andar. Conversando aqui com o pessoal, pra gente conhecer de onde é esse pessoal. Tudo bom, meu amigo? Bom dia, tudo bem? Você é de onde? Sou do Mundo Novo. Mundo Novo é Ceará? É, aqui no Ceará. Perto da Peijoaba. Perto da Peijoaba. A ideia é São Beredito. São Beredito, é. Tá certo. Sempre vem aqui? Sempre vem. Todos os dias, três eu estou aqui. Tá certo. Já assistiu a missa? Não, vai assistir agora, que eu estava confessando agora. É, né? É. Mas tá gostando? Graças a Deus. Uma movimentação muito boa, né? Tá. Muita gente veio de lá? Vem, vem numa caminhada. Ah, e você veio e foi na caminhada? Na caminhada, de madrugada. Tá certo. Teve gente que veio do Tianguá, né? Foi, do Tianguá. E você já veio de perto, né? De perto daqui da Peijoaba pra cá. Mas é bom? É bom. Nem se cansa? Não, cansa não. Tá certo. Obrigado a você aí, pelas palavras. Bora mostrar aí o pessoal, o pessoal que está de fora, de outras cidades, de outros estados, né? Muita gente do Piauí. Aqui é a capela. Olha aí o pessoal fazendo as suas orações. Mostra aí. Fazendo as suas orações, fazendo as suas preces, pagando as suas promessas. Riquelme Rodrigues mostrando, né? Aqui é uma capela. Tem a igreja. Aqui é uma das capelas. Tá certo? Que as pessoas geralmente vêm pra cá, fazer suas reflexões, fazer seus pedidos, fazer as suas orações. Vamos ali pra parte externa. Daqui a pouco vamos conversar com o bispo, né? Com o bispo Dom Edmilson. Daqui a pouco também vamos conversar com o padre Anchieta Aguiar, que é o reitor do Santuário de Fátima, aqui em São Benedito. Olha a quantidade de carro, muito grande, quantidade. Esse ano, pessoal, tá superando as expectativas por conta que teve aquela parada por conta da pandemia, onde a gente não podia sair de casa e, principalmente, não poderia fazer festas por conta dessa transmissibilidade da doença. Como a gente já está num período bom, mostra aqui, Riquelme. A gente voltou a fazer, portanto, esses eventos. Tudo bom, minha senhora? O nome da senhora? Maria. A Maria, né, ela está aqui, é cadeirante, veio aqui exatamente pagar as suas promessas, né, pedir a Nossa Senhora de Fátima pra que possa cada vez mais interceder, não só na sua vida, trazendo mais saúde, mas também na saúde dos seus familiares. E, com certeza, ela vem também assistir à missa, né, Maria? Oi. Você é de onde? Sou de Tianguá. Tianguá, não é? Todos os anos a senhora vem aqui? Vem. Sempre quando pode, né? Quando posso. Então, obrigado a você pelas palavras, viu? Então, a gente agradece aí a Maria. A Maria, que também é uma pessoa religiosa, está aqui pra pagar os seus pedidos, a sua promessa. Rádio Ibiapab FM. Daqui a pouco a gente vai encerrar essa live e a gente vai fazer outra pra não ficar muito grande. Bom, hoje, 13 de maio, hoje é feriado aqui em São Benedito, dia de Nossa Senhora de Fátima. Comércio praticamente fechado. E a movimentação aqui dos romeiros de diversas regiões, do estado do Ceará, de outros estados, é grande. Olha aí, vamos mostrar, nesse exato momento, está acontecendo mais uma missa, mais uma celebração. Vamos nos aproximar. Olha aí, a quantidade de gente aí, mostra aí. A quantidade de gente. Que todos os anos, frequenta aqui o santuário, né? E hoje a quantidade de padres, de diversas paróquias aqui, é grande. Muitos padres vêm pra cá pra poder auxiliar nas celebrações. São várias missas que são celebradas. Então, é necessário, geralmente, há essa mobilização, há esse contato, né, do Padre Anchieta com outros padres de outras paróquias, pra que eles possam vir e ajudar nessas celebrações. Porque são, se não me falha a memória, oito missas, de cinco da manhã até as dezenove horas, que acontecem aqui no santuário. E quer me dar um jeitinho aí, pra poder entrar aqui, mostrar alguma coisa aqui da missa? Mostrar a participação do pessoal. Olha a quantidade de gente aí, muita gente mesmo, muita, muita, muita. Olha, acabei de avistar ali, o prefeito Saúl Maciel, tem o deputado Alisson Aguiar, e tem o vice-prefeito Chiquinho da Rodoviária, que também estão aqui nessas celebrações, estão participando. E que nós somos acolhidos, e que nós pedimos perdão, e que nós louvamos, e bendizemos ao Senhor, e a glória. E após a oração do dia, a primeira oração do Senhor, nós escutamos uma palavra, mas não uma palavra de alguém, uma palavra de Deus, uma palavra do Senhor Jesus, do Evangelho, que nos instrui, que abre os nossos corações, para que ao grande, o Deste da Maria, nós possamos ser felizes, participando dessa celebração. Pode fechar o zoom. Olha, isso aí é só para a gente mostrar para vocês, é apenas uma das missas, que está sendo celebrada, a quantidade de gente é muito grande, pessoas sentadas, e em pé, aqui no Santuário de Fátima, aqui em São Benedito. Pronto. Sem problema. Não quero me detentando mais, me detentando. Vamos aqui. 9 e 15. Vamos saindo aqui. Apesar de o homem ter sido desobediante a Deus. Bora lá. É só para vocês terem uma ideia, da quantidade, da multidão, que estão aqui, que estão aqui, acompanhando essa celebração. Pessoal, nós vamos finalizar aqui, essa live, já já a gente abre outra, já já nós abrimos outra live, para mostrar a outra parte, para não ficar o vídeo muito extenso, a gente vai fracionar, essas coberturas, que a gente está fazendo aqui, diretamente aqui do Santuário de Fátima, em São Benedito, no dia de nossa celebração de Fátima, 13 de maio, com imagens de Riquelme Rodrigues e Ednardo Pinto, para a nossa página da rádio, IBIAPAB FM. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, Tchau.